Olá, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. O meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou resenhar o shampoo hidrapreenchedor e o condicionador selador com ácido hialurônico de Eusebio L'Oreal. O shampoo preenche o cabelo com hidratação profunda, deixando-o leve e solto, indicado para cabelos desidratados. O condicionador selador também é indicado para cabelos desidratados, hidrata profundamente, desembaraça e sela o cabelo, deixando o cabelo leve e solto. O shampoo hidrapreenchedor, especialmente desenvolvido com agentes condicionantes inteligentes, é capaz de promover ao mesmo tempo uma limpeza profunda e hidratação da raiz das pontas com resultados de um primeiro uso. Nossa fórmula exclusiva, enriquecida com ácido hialurônico, preenche e retém hidratação profunda na fibra capilar para uma transformação instantânea nos fios cabelos leves, soltos e saudáveis. O condicionador selador desembaraça os fios instantaneamente, controla o frizz e sela as cutículas para cabelos hidratados, soltos e cheios de movimento. Nossa fórmula exclusiva, enriquecida com ácido hialurônico, preenche e retém hidratação profunda da fibra capilar para uma transformação instantânea dos fios cabelos leves, soltos e saudáveis. Eu gravei três finalizações diferentes com esse produto, incluindo a que eu estou agora. Hoje eu utilizei o concentrado de proteína Acelera o Crescimento da Cearra Geodora e deixei o cabelo secar ao natural. Ainda está levemente úmido, eu vou gravar depois quando ele estiver bem seco, vou colocar um take para vocês verem ele totalmente seco como ficou. A segunda gravação que vocês vão assistir é do meu cabelo seco ao natural sem nenhum finalizador. Com o cabelo seco ao natural sem o uso de nenhum creme para pentear, nenhum tipo de finalizador, ele ficou com muito brilho, muito sedoso, muito soltinho. Eu realmente adorei a sensação do meu cabelo com esse shampoo e condicionador. Agora eu vou testar com o finalizador para ver a diferença que dá. Eu gostei do resultado com todas as três finalizações, porém o que eu realmente mais gostei foi o meu cabelo seco ao natural sem nenhum finalizador. Ali eu pude realmente sentir o quanto o cabelo ficou leve e solto, extremamente macio e ficou com muito mais brilho do que nas finalizações em que eu utilizei esse produto da Eudora. Então eu realmente amei tanto o shampoo quanto o condicionador. Já no chuveiro eu percebo a mudança no meu cabelo, eu consigo sentir que o meu cabelo realmente desmaia ali com o condicionador. Fiquei completamente apaixonada tanto pelo shampoo quanto pelo condicionador. Com certeza foi um dos melhores conjuntos de shampoo e condicionador que eu já utilizei na vida. Mas não tirou o primeiro lugar daquele da Kerazine. Mas está aí entre os melhores que eu já utilizei sim. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, considera se inscrever. Até o próximo vídeo e tchau!